Nessa edição especial da Expo Inter, a Cozinha Show também foi virtual. No primeiro fim de semana da feira, pelo canal Agro, foi apresentado o painel Cozinha Show e a valorização dos alimentos da agricultura familiar, organizado pela Emater e Secretaria da Agricultura. E o público também contou com as tradicionais receitas apresentadas pela Emater. A transmissão teve a participação da produtora Noemi dos Santos, que gravou uma receita de cuscuz tradicional no município de Cará. Meu nome é Claudiane, sou extensionista rural social do município de Cará. Nós acompanhamos os agricultores desde o processo de produção, agroindustrialização e comercialização do produto final. A Cozinha Show da Expo Inter de 2020 tem como objetivo estimular a produção dos produtos das agroindústrias familiares. Estou aqui com a agricultora Moemi Santos dos Santos, que irá nos apresentar a receita do cuscuz, onde ela utilizará a farinha de milho, que foi produzida na propriedade, processada na agroindústria, gerando remo. Coloquei três xícaras de farinha de milho aqui, vou colocar uma colher de sal, vou colocar um copo d'água, A gente coloca dois copos d'água, Coloca essa peneirinha, pra sair o vapor, pra cozinhar o cuscuz. Depois que a gente bota o cuscuz dentro do cuscuzzeiro, a gente leva pro fogão, bota aqui e bota por uns 25 minutos a cozinhar. Ele tá cozido. Noemi, e quem é o cuscuzzeiro? Como poderia fazer? Faz assim ó, na tampa de uma panela, tu põe o cuscuz, e coloca um paninho de louça, um paninho assim, e bota numa panela com vapor, uma água dentro e cozinha ele. Para acompanhar o cuscuz, nós vamos fazer duas perninhas de linguiça fritinha, pra fazer o mexido. Ali é onde tem aquela ferragem. Coloca a linguiça pra fritar. Depois da linguiça fritinha, a gente acrescenta no ovo. A quantia que a gente quiser. Se quer mais, bota. Se quer menos, bota. Não importa a quantidade. É a gosto da pessoa. E deixa fritar. A gente coloca o cuscuz no prato. Agora a gente acrescenta a linguiça. pra fazer um refogado aqui, um mexido. É assim que a gente acostuma a comer aqui no município de Cará. A população, os colonos gostam de comer esse tipo de comida. A linguiça é um produto também da agricultura familiar, onde pode ser encontrado na FEVAF. Agradecemos a disponibilidade da Noemi, nos ensinar um prato cultural aqui do Cará. E assim, terminamos a nossa receita. Tchau. Tchau.